O Beto desmaiou, hein? Essa é a Gameplay, moleque! Tem a Gula de novo, mano. Gula de novo, não quero saber. Gula de novo, mano. Sem dó, sem piedade. Boa, Léo, voltamos, mano. Deixa o like de novo, é outra live, mano. Salve aí o trem-bala, tudo bom? Boa, Léo, voltamos, mano. Tchau, tchau! E essa luta é boa pro Diamond também, mano. Ele joga essa luta bem, mano, o Diamond. Aquele muscular. Tá ótimo. Tá ótimo, trombou ainda. Aribai! Só vai, Sadok. Sadok, né? Tem vídeo já na internet aí, Sadok. Bem-vindo, viu, mano? Muito obrigado aí pela presença. Ele confia nessa luta, Billy contra Kula, velho. Cascatinha! Doido! Tá ótimo! Tchau, tchau! Tenta. 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 Eita mentira Vai Breno Não vai ter mais nunca outra vez Na cambio Nossa tirou ainda barra dele Isso é bom demais meu amigo Mas que merda hein mano Sim ou Varley Ainda não Eu gravei Eu fiz duas séries naquele jogo Eu fiz duas séries Eu fiz duas séries Eu fiz três séries Quaca Eu vou tentar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Valeu mano, caralho, tudo correndo por baixo ali, dando especial e não sai, véi Tchau